Última hora, mais uma vez, direto aqui da sede do SEBRAE, nesse fórum empresarial do ANSRJ, e a gente vai ter essa oportunidade de conversar com o secretário de saúde aqui do município do Rio de Janeiro, doutor Daniel Sorange. Sorange, muito obrigado pela oportunidade. Fala um pouquinho para a gente aí da importância de um fórum desse para a cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo, primeiro é um prazer estar com vocês aqui no Última Hora. É muito importante a gente poder discutir o ambiente de negócio na cidade do Rio. A saúde tem um papel fundamental, não só por ser um dos maiores mercados, um dos maiores complexos industriais, mas também por conta da estabilidade que ele pode dar para todos os outros setores. A gente viu na pandemia o quanto é importante ter um setor de saúde organizado, o quanto é importante ter instituições sólidas na área da saúde, e a gente espera fortalecer isso, fortalecer o ambiente de negócio na cidade do Rio, que tem vocação para a indústria de produção de medicamentos, de médicos cirúrgicos, de vacina, que tem uma importância imensa no nosso complexo industrial de serviços, com os hospitais, clínicas privadas, e também todos os outros serviços que envolvem esse setor tão importante para a nossa sociedade. Por isso, é um prazer imenso estar aqui a convite do Rafael Leandro, presidente, e que de fato está fazendo um trabalho incrível na associação. Muito obrigado, Rodrigo. Acho que a última hora faz essa cobertura aí com muita qualidade, e é um prazer de novo estar aqui com vocês. Só para a gente encerrar, o senhor que voltou, ganhou as eleições para deputado federal, teve uma votação muito expressiva, mas a vocação mesmo do senhor é a saúde, o senhor retornou para o município do Rio de Janeiro, voltando a ser o secretário de saúde. Fala um pouco dos avanços que a Secretaria de Saúde vem tendo ao longo da administração do senhor. Rodrigo, preciso agradecer muito a todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro, principalmente os cariocas, que votaram em mim, que me apoiaram nessa missão de ser deputado federal. Foi incrível todo esse apoio, todo o apoio popular, e permite que, como deputado federal, possa desenvolver determinados projetos que eu já tocava, mas que posso tocar com muito mais qualidade. Então, eu tenho um projeto importante de compras públicas, que muda o jeito do sistema único comprar, através de marketplace, facilitando o ambiente de negócio, eando a economia para o estado brasileiro. Nossa estimativa é de 6,2 bilhões de reais economizados com esse projeto de lei. E, na Secretaria, eu consigo conciliar um pouco da gestão do município do Rio de Janeiro. A gente pode trazer mais recursos para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso sistema mais eficiente, para construir um sistema único de saúde cada vez melhor para a população. Muito obrigado, doutor Daniel Soran, secretário municipal de saúde aqui do município do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.